100 dólares, cupom cheatado, vai pra 140, porque o cupom dá 40%, naquele pique. Saulão, meu sonho é uma faca. Você nunca teve faca? Será que é hoje? Vamos lá. 120 dólar. Vamos tentar uma faquinha de 120 dólar pra ele, cara. Mano, uma Gucci dólar. Vamos lá. 1%, 2% na verdade. Mais 2%. 2%. E agora, vamos jogar 29 dólar. 16%. Tá, vamos jogar 20%. Tá lá, irmão, a sua primeira faquinha veio. É tetra, é tetra. A primeira faquinha do Leão tá na mão, irmão. Tá na mão a faquinha dele. Tá vindo, compra bem-sucedida. Chegou. Caralho, talvez ela tenha vindo bem bonita, tá? Ela vale 673 reais. A gente depositou 100 dólares, 500 reais mais ou menos. Então foi 173 reais de lucro mais ou menos. Não tinha faca realmente. Ele falou que o sonho dele era ter uma faquinha. E já começou com o pé direito na faquinha, tá? Caralho, bonitaça, tá? O Black. Olha o Black. A faquinha dele escurona. E o backside dela, um azul bem escuro. Mano, bonita essa top. Gostei. Parabéns, Asgardian. Valendo 100 dólares. No CSGONETE usando o cupom CHITADO. Vai. Passou ou parou? GG ou AT? GG ou AT? GG. Duel K. É o Pereiro. Cupom CHITADO. 40% de bônus. Vamos depositar 100 doleta aqui pra ele agora. Vamos lá, gás. Pereiro. 140 dólar. Uma Classic Casey Hardenage. Tá legal, hein? Um. Dois. Três. E agora? Já pode falar GG. Já pode falar GG, papi? Tua faquinha é sua. 136 dólar. Tá na conta. Tá na conta. Tá na conta. Pode pagar. Pode pagar. Tá na conta, irmão. Pode pagar. Tá na conta a faquinha pra tu. Ainda sobrou 92 dólar que eu só vou ali buscar a pizza ali embaixo. Rapidex. Pera aí. Rapidão, ó. Luva. Calma que dá tempo. Toma, então. É que eu não vou nem ver, tá? Vou lá pegar a pizza. Já volto. Aí, carai. Eu tava aqui ainda, gás. Eu vi o Profit. Porque o meu monitor deu aquela leve bugada. Mano, ele não tinha skin no inventário. Não tinha. Tipo, só tinha essas skins mais badara. E ganhou agora a faquinha, a luvinha. Agora é só esperar chegar. E olha o Guilherme ganhando a USP. Que confirmade. Opa, chegou a luvinha. Aqui, ó. Ela veio veterana. 400 reais vale a luva. Já pagou praticamente o depósito. E agora ainda falta esperar chegar a facola. Vamos ver a luvinha dele enquanto isso? Ó. Legal. It's okay, man. Food. Chegou a faquinha. Veio veterana. No problem. Então, guys. Pegamos aqui pro inscrito. Uma luva de 400. Mais uma faca de 750. 1.150. Foi mais de 500 reais de lucro aqui. Pro inscrito, foi 1.150 de lucro. Tá lá, irmão. Vamos ver como tá a faquinha dele, velho. Ó. Caralho, desse lado aqui tá meio pá. Mas ó. E esse douradão aqui, men. Caralho. É a única parte que brilha. O dourado desse lado e porra. Carvão de, hein. Mas, mano. Veio interessante. Gente, olha que legal. Caralho, tá diferenciada essa faquinha. Tá uma faquinha diferenciada todos os dias. Mano, o pior de tudo é que tá legal pra caralho, velho. Olha isso. Parabéns, papito. Profite é profite. Vai combinar bastante a faquinha e a luvinha. Cupom cheatado no CSGO.net. Mano, papo 10. Menino tá aí na live. Acabou de falar. Acordou com crise de ansiedade. Ele merece. Ele merece ganhar alguma coisinha top. Tô aqui na conta dele. Vou depositar 100... 150 dólares. 150 dólares usando o cupom cheatado. Vai para 210 dólares. Porque o cupom dá 40% de... Se você tiver algum problema de ansiedade, essas paradas, irmão. Isso não é besteira, tá? Não é besteira. Vê se eu tô em live. Vê se tem alguém que você gosta em live. As lives ajudam bastante. Quanto mais a sua mente fica vazia, pior. Então tenta se entreten em alguma coisa. Joga um CS. Faz alguma coisa. Deixa a sua mente sempre... Mano, mente vazia pra qualquer um. Independente se a pessoa tem algum problema, tem algum problema psicológico, alguma coisa do tipo. Mente vazia é ruim pra qualquer pessoa, irmão. Vamos lá, Horace. Vale. 210 dólares. Vamos tentar um profitezinho aqui na sua conta pra te deixar feliz, hein. Vamos tentar pegar alguma coisa safe por enquanto pra começar. Tipo, uma faquinha. Crimson Web. Legal. 1%... Quase. Vamos lá. Mais um porcentinho. Mais um porcentinho. Agora, 20%. Fé. Fé. É sua, Horace. Pode comemorar, Papito. Essa é a faca mais desejada do chat, tá bom? O chat adora essa faca, ok? Nú. É, Horace. Alegria, irmão. Alegria, Papito. Anima, anima. Se Deus não está por você, eu não sei quem está, ok? 675. 670 nós mamava. Chama no profite. Chama. É isso, velho. É isso, velho. Foi na bita. Chegou. Factory New. Ah lá, a gente depositou 150 dólares na conta dele. E ela vale 230. 80 dólares liso profite. Mano, vamos ver ela lá dentro do jogo, vai. Aí, guys. A faquinha dele chegou. Parabéns ao inscrito vencedor dessa faquinha. God demais. Cupom cheatado lá no CSGO.net, hein? Tchau. 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 Tchau.